Salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando 5 segundos para a loja atualizar, fortalece aí quem puder, deixa o like, vai me ajudar demais, loja já vai atualizar, estamos aí com a temporada nova, infelizmente ontem eu não consegui fazer o vídeo para vocês, mas nós temos aqui pacotão deserto e além, olha rapaziada, muito top aqui com o estilo novo, a safari, vindo aí, muito linda, eu curti muito o estilo dela nova, eu já tinha visto, tem na minha conta lá, eu já tinha ela, aí eu recebi o estilo novo, aqui eu não tenho que eu estou na conta da Jujuba, mas está muito top, eu curti da hora, só a skin que mudou, a picareia tem envelopamento não, porque aqui eu pensei que era um vestuário, só que não, esses itens realmente é dela, continuidade aqui, Repto voltando para a loja aqui por 2 mil, V-Bugs, skin lendária, junto com ele aqui a celeridade, também lendária por 2 mil, aqui o bombardeiro de assalto, asa delta por 1.200, pitstop, está na loja por 1.200, junto com o piloto da tempestade, lembrando aqui, tem estilos aqui, uniformes diferentes, está da hora, a picareta deles aí por 800, veio aqui, né, ontem na loja, essa skin nova aqui da Kimiko, de 5 caudas, pessoal falou que assim, de acordo com como ela vai conseguindo, que na partida ela vai conseguindo caudas, eu curti dar demais essa skin, a loja diária aqui, especialista em reconhecimento, voltando por 800, uma skin bem barata, extremamente old da temporada 2, aqui a traíra, voltando por 1.200, picareta crânio da caveirinha por 800, borda prismática, está na loja por 500 V-Bugs, reanimado 800 V-Bugs na loja, e uivo do lobo, bem baratinho por 200 aí, um gesto que compensa, muita coisa que continua na loja aí, como vocês podem estar vendo, as skin default, a skin do Papa Mosca, são dois default aqui, essa daqui é as primeiras, e essa aqui é a segunda, se eu não me engano, é isso aí, muita coisa na loja, né rapaziada, nossa, está gigantesca, mas aqui o pacotão por dinheiro, creio que nada mudou, e nem o clube aqui, o clube também é o mesmo, mas deixa aí a opinião de vocês nos comentários, muito obrigado, presidente, cada um de vocês, falou, valeu, e fui!